Mais uma vez, professores de história e estudantes de todo o país foram reconhecidos por sua dedicação em ensinar, aprender e superar desafios. A final da sétima Olimpíada Nacional em História do Brasil, que aconteceu em agosto no ginásio do Colégio Liceu, colecionou emoções. Elaborada pelo Departamento de História da Unicamp, a Olimpíada, que acontece desde 2009, já está na agenda das escolas públicas e privadas de todo o país. Com foco no ensino médio, o tema deste ano foi preconceito, e os alunos que chegaram até a última fase passaram por cinco etapas de provas online. Nós demos vários tipos de preconceito para eles analisarem ao longo das questões e também fizeram uma tarefa escrita sobre isso. Nós já estamos no sétimo ano da Olimpíada de História. Todo ano temos milhares de alunos inscritos. Esse ano nós começamos a competição com 42 mil inscritos para chegar nesses finalistas. E na premiação se vê que vêm pessoas de todos os estados do país abraçadas às suas bandeiras. A Olimpíada é realizada por equipes compostas por quatro integrantes, sendo três alunos e o professor de História do colégio participante. A interação dos estudantes com o professor é fundamental para o processo, tendo como resultado a motivação. Eu estava vendo gente aqui de Roraima, de todos os cantos do Brasil. Deve existir um esforço enorme das comunidades para trazê-los para cá. Com certeza, quando eles voltam, eles são agentes de motivação aos seus colegas. E isso tem um papel importantíssimo nesse processo. Ou seja, é a universidade chegando mais perto das pessoas. Isso é muito importante. Os professores notam mudanças significativas em seus alunos após a participação na Olimpíada. Juliane Moraes, que veio de Campo Largo, Paraná, ressalta as mais importantes. Primeiro que eles aprendem a pesquisar, que é uma dificuldade muito grande. Com as questões da Olimpíada, eles percebem que não adianta ler uma única fonte de pesquisa, não adianta ir na Wikipédia, que existem uma infinidade de sites. Hoje, a gente tem muita coisa disponível na internet, sites de universidades, de bibliotecas. Então, eles aprendem a pesquisar. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o trabalho em equipe. Eu acho isso fundamental, porque eles aprendem a debater ideias, a dar a sua opinião, aceitar a opinião do outro. A argumentação deles melhora muito, a interpretação de texto melhora consideravelmente. E a participação deles mesmo, durante as aulas, não só na disciplina de História. Eles se sentem estimulados a estudar, a conhecer, a estudar fora do colégio, a ler fora do colégio, incentivar a leitura e a pesquisa. Acho que são os principais ganhos para eles e para nós, enquanto educadores, em sala de aula também. E aos educadores, só elogios por parte dos alunos. Domingos, ele estava com a gente toda semana, analisando todos os documentos. E a cada documento a gente contextualizava e estudava sobre as outras partes do Brasil. Então, ajudou muito. Não só para o conhecimento da Olimpíada, mas para o conhecimento que eu vou levar para o resto da minha vida. Foi muito legal. E não só ele, outros professores que também não eram orientadores, ajudaram muito a gente nas atividades, na atividade final e até chegar aqui. É uma alegria estar aqui. É uma alegria ver a evolução do pensamento crítico histórico dos meus alunos. Vários estudantes já participaram mais de uma vez do evento. Porém, a emoção de sair com uma das medalhas é sempre nova. A gente já participou no passado, ganhou medalha de prata. Esse ano a pressão foi muito forte para que a gente ganhasse medalha de ouro. E realmente a gente conseguiu. A gente aprende muita coisa fora do currículo escolar, que realmente contribui muito tanto para o nosso conhecimento, mas também para o nosso papai em sociedade. Realmente é uma conquista maravilhosa. Essa equipe, por exemplo, é a terceira vez que vem. Na primeira não ganhou nada, na segunda ganhou uma prata e essa é um ouro. E é o ano que eles estão terminando a escola. Então, assim, largaram um pouco o vestibular para se engajar na ONHB, ler documento histórico e tal. Enfim, está todo mundo muito feliz lá. A viagem até Campinas para participar da cerimônia de premiação divertiu os participantes. E foi também oportunidade de conhecer uma das principais universidades do Brasil. A gente veio aqui com os nossos amigos. É sempre muito legal, muito divertido. Então, desde lá de Fortaleza, no avião, no hotel, foi muito legal, muito emocionante. A conversa que nós temos ali na arquibancada e fora é o encanto deles com a estrutura da universidade, né? Ser uma universidade de ponta e a fala que nós escutamos mais é vamos estudar aqui. E é muito legal isso, né? Conhecer uma universidade diferente que funciona é muito bom. Alguns enfrentaram problemas para chegar até Campinas, mas o resultado final valeu a pena. A gente quase não chegou aqui, deu muito trabalho. Foi um processo, a gente teve problemas no processo de financiamento e acabou que a gente teve que vir por conta própria, com a ajuda de alguns professores. E a gente só decidiu que viria mesmo na sexta noite, na quinta noite, sendo que a gente teria que viajar na sexta de manhã. Então, foi algo muito difícil. No final, a gente quase perdeu a esperança, quase desistiu. E eu acho que só da gente vim já era uma vitória. A gente já estava falando, a gente não tinha problema se a gente não ganhasse nada e a gente ficou até assustado quando recebeu a medalha, porque para a gente foi surpreendente. Além da alegria de participar da sétima Olimpíada Nacional de História, a emoção também tomou conta dos participantes. A gente não tem nada em como explicar, porque é muito esforço, é muito trabalho. Desde o ano passado que a gente vem, a gente trabalha muito, se esforça muito. Isso aqui é só a completização, é muito bom, muito bom, muito bom. Quando chamou a gente, eu paralisei assim, o que a gente tem do ano passado. E a gente está muito feliz, está muito feliz. A nossa meta esse ano era ganhar a medalha e a gente ganhar o nosso último ano, que a gente pode participar. Estou muito feliz, muito feliz. Chegar até aqui é um trabalho desgastante, mas muito gratificante. Estar aqui agora é corar um trabalho com todos os méritos, com dedicação, com muita paixão e sempre a favor da história. Dentro do ginásio, muitas histórias como a de Mariana Adame. Ela participou da Olimpíada e hoje, cursando História na Unicamp, ajudou a entregar as medalhas. Eu fiz a Olimpíada durante três anos no ensino médio, foi 2011, 2012, 2013. E acho que assim, eu sempre gostei um pouco de humanas, né? Mas a Olimpíada traz um contato totalmente diferente. Então a gente não lê aquela coisa quadradinha da escola, é muito mais voltado para um contato com documento, com texto acadêmico. E essa visão de história, para mim, que era totalmente desconhecida, se tornou uma coisa fantástica, que eu adorei. E o estreitamento do contato com os colegas, o professor, acho que toda essa sensação de união, isso me levou bastante para a história. A organização da Olimpíada já programa a oitava edição em 2016. Escolas de todo o país, fiquem atentas à oportunidade. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho